Olá, acabei de receber a Beauty For All de novembro, tô super ansiosa pra abrir, acabou de chegar mesmo, maquiei toda pra gravar esse vídeo, tomara que eu consiga melhorar um bocadinho no vídeo, porque eu não gosto muito de gravar, tenho muita vergonha, eu gosto muito de falar, mas pra câmera, não. A Beauty For All Bag é uma bag de produtos, todos full size, todos eles, tamanho comercial, não tem amostras, vocês podem fazer subscrição através do link que vai estar aqui embaixo, que é beautyforall.pt Não reparem na minha unha, eu tive uma alergia a um gel que eu usei, tanto que no post eu disse que eu tive uma alergia a um produto de limpeza, mas na verdade foi um gel. O tema da Beauty For All Bag de novembro é cores de outono, por isso não tem noção do que tem aqui, já vejo aqui que tem um blush, parece que tem um blush. Vamos lá então, ver o que que temos aqui. Recebi um batom, com as rosas, viu? Batom. Ai, que parcelado, peraí. É da marca Go West. É um batom mate. Adoro batom mate. Adoro batom mate. Esse é cor de rosa. Eu tô um pouco... Porque tá muito frio. Então, esse é um... Cor de rosa. Depois eu vou fazer swatches, como sempre, no blog. Tá? Parece muito giro. Vamos pro resto. Gente, eu tô tremendo, eu sou muito nervosa. Mas eu tava tão ansiosa pra abrir a bag logo, que eu não sabia o que vinha. E decidi me maquiar correndo pra mostrar. Porque a outra bag já não tá mais à venda. A minha outra, a outra que eu tive. Foi uma edição especial e já não tem mais à venda. E vocês podem ver no blog que a qualidade é espetacular mesmo. Essas bags custam 19 euros. E vem sempre com produtos full size. São produtos tamanho comercial. Não tem amostras. Geralmente são 4 ou 5 produtos full size. Bom, esse aqui. Creme de la creme. É um blush creme. Cor de rosa. Estou a ver aqui que eu vou gostar bastante. Ele tem óleo de coco. Deve ser bem fixe. Vamos ver. Depois eu vou pra eles, que eu não sei bem o que que é. Tem, assim, duas sombras. Essa é a... Merger Eyeshadow. Shaded Tree. Adoro, adoro essas coisas. E são, tipo, um... Em vez de piscina, ou um... É muito giro. Vem tudo muito seladinho. Eu queria abrir, mas demora imenso, então. Vem tudo muito, muito, muito seladinho. Tudo muito protegido, com plástico bolha. O envelope deles mesmo. É lindo, adoro esse envelope. Da minha outra bag foi rosa. E agora é roxinho, eu adoro. É lindo. É lindo. Quase que eu raso minha cara. É bem alofandadinho. Pra não danificar os produtos. Então, essa é a sombra. Eu ia... Eu vou fazer isso, eu acho, no blog, mas eu quero ver. Ancou. Muito giro. Muito, muito giro. Vamos lá, tá. Olha. É mesmo bem pigmentada. Geralmente, as coisas... Eu tive uma experiência muito boa com o Beauty For All. Porque tudo que eles mandam é bem pigmentado. E tem uma boa qualidade mesmo. Por 19 euros, vale muito a pena mesmo. Eu acho que vocês podem comprar uma. Ou pode subscrever. Três meses. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. É beautyforall.pt Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E é só clicar ali. E ir lá ver. Bom. Essa cor super... Perfeita pro outono. É um castanho. Adoro. Muito giro. É um castanho com os tons dourados e prateados. Eu acho que aberto fica melhor pra ver. Desculpem lá esse meu jeito assim. Porque eu não consigo mesmo falar pra câmera. Eu falo muito alto, grito. Mas pra câmera tem muita, muita vergonha. Também veio uma coisa da Rimmel. É um... É uma base em pó. E vem já com o pincel Kabuki. Espetacular. Pincel Kabuki. É naquela. Não é nunca um pincel como a gente tem. Mas é um pincel que é fixe pra levar na mala. É bem bonitinho. É bem bonitinho. Ai que eu tô horrível do nariz. Eu sim. Eu adoro maquiagem mineral. A minha na cor Sandy. Desculpa. Na cor Sandy. Eu não sei se não vai ser escura pro meu tom de pele. Mas isso é uma build bag. É normal acontecer coisas desse gênero. Vem pinceladinho aqui. Pincelado. Tá vendo? Pincelado. Ai. Ups. Não era suposto isso acontecer. Não. Não, não, não era suposto. Era suposto isso acontecer. Tirar a produção. E aí depois. Você abre. Você fecha. Vira ao contrário. Ele sai um bocado. Tá vendo? Tem bocadinho. E você passa o pincel. Sim, não. É da minha cor. Não se nota. Talvez é da minha cor mesmo. Vou experimentar e depois vou dizer no bolo. E pronto. Foram cinco produtos. Cinco produtos full size. Que vieram nessa bag. E custa apenas 19 euros. Espetacular. Bonitinho. Passando de novo. Uma base mineral. Já vem com o pincel da rímel. O creme de la creme. Que eu não sei falar. Na cor rosy. Eu vou tentar com o dedo aqui. Ai. Tão cremosinho. Muito cremoso. E tem óleo de coco. Na fórmula. Que ajuda a hidratar. A parte que você passou o blush. Esse batom. Eu vou até dar uma passadela aqui. Pra gente ter uma ideia. Esse batom. Muito, muito giro. Eu gostei muito mesmo. Muito mesmo. E as duas sombras. E depois a gente vai ter deswash no vlog. Pronto. É isso. Espero que tenha dado certo. Que se não der certo. Eu vou morrer. Pra gravar outro vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.